Você sabe como os signos podem te ajudar a entender o comportamento do seu pet? Vem comigo! Muito se fala sobre os traços de personalidade do pet de acordo com a raça dele, mas na verdade vai muito além. Alguns comportamentos dos pets são individuais, assim como nós humanos. E uma forma de te ajudar a entender melhor esses comportamentos é por meio do signo solar. O pet de áreas. Esse é um cachorro que ele é filho único. Não dá pra ter outros em casa, porque ele, além de ser territorialista, ele é muito competitivo. Pra quem tem um pet de áreas, eu sugiro muita atividade física. Ele ama o ar livre, ele ama correr, brincar. Esse é um pet que precisa gastar muita energia, porque ele tem muita vibração. O pet de touro. Esse é fofinho, ele adora abraços. Em geral, ele é muito carinhoso. Ele vai gostar muito de conforto. Então, aquela caminha muito macia, aquele shampoo cheirosinho na hora do banho, isso tudo faz muito sentido pra ele. O pet de gêmeos é hiperativo. Então, ele é curioso, ele vai gostar de acompanhar você quando encontrar com os amigos. Ele é extremamente sociável. Então, você pode ter coelho, você pode ter passarinho, gato. Funciona com tudo. O pet de câncer, ele é super ligado aos seus donos. Em geral, ele escolhe um, mas ele ama todo mundo. Ele é super mimoso, muito carente. Então, tem que ter uma atenção, porque às vezes ele pode ter ciúmes quando chega um outro pet. Esse é um pet que ele vai gostar de dormir na sua cama. Tá preparado? O pet de leão, ele é... ele gosta de brilhar. Então, ele pode ter até outros pets com ele, mas ele precisa ser o rei daquela casa. Geralmente, eles são territorialistas, então ele gosta de comandar. Às vezes, na rua, ele gosta de demonstrar pro dono que ele é realmente forte. Então, ele pode ser um pouco mais agressivo com os outros pets. Agora, ele é extremamente carinhoso e muito parceiro. O pet de virgem, ele é um animal mais sossegado, mais tranquilo. Ele detesta sair da rotina. Então, por exemplo, se você colocou a casinha dele ali do lado direito e os brinquedos dele, mantém ali. Ele não gosta dessa mudança. Pra ele, isso é ruim. Ele é extremamente inteligente. Então, o pet de virgem é o animal que mais pega fácil adestramento. O pet de libra é vaidosíssimo. Então, ele vai amar que você leve ele pra tomar banho, que você coloque aquelas coleirinhas cheias de brilho, que você elogie, porque ele é um lorde ou uma princesa. Ele tem uma relação muito boa com as pessoas e com os outros animais. São altamente sociáveis, são gentis. O pet de escorpião, ele é intenso. Então, ele é ciumento. Ele é o dono da casa. Então, ele vai entender que ele que comanda você e não o contrário. Esse é um pet extremamente intuitivo, independente de ser cachorro, gato, o que for. Então, precisa estar alerta. Se você tá recebendo na sua casa uma pessoa que esse seu pet, que esse seu bichinho de escorpião não curtiu, fica ligado porque ele tá te dando um sinal, porque ele tem um GPS de ver o outro e entender. E esse bichinho ama água. Então, vale a pena ter ali, sabe, aquela piscininha de plástico pra ele brincar, porque faz muito bem pra ele. O pet de sagitário é hiperativo. Então, você precisa amar esportes. Correr na passa, andar de bicicleta, andar de skate, ele te acompanha em tudo. Agora, se você é mais do sedentário, esse não é um pet indicado. São altamente sociáveis, amam todas as pessoas e todos os outros bichos. Tem humor, então, você vai perceber que você acorda e ele já tá ali super sorridente. É um pet divertido. O bichinho de capricórnio, ele é sistemático. Ele parece um pouco com um pet de virgem. Ele gosta de rotina, ele gosta... Ele não vai dividir a cama dele, nem o espaço dele. Ele quer ter a sua panelinha de comida, que não é dos outros. Ele gosta mais de ficar com os donos, é extremamente leal e é muito bom pra cuidar da casa. Então, ele tá alerta a tudo, qualquer movimento diferente. O pet aquariano, ele é divertido, ele é extremamente sociável. Às vezes, ele é desligadão, sabe? Então, assim, tem um passeio na rua várias vezes pra ele aprender, através do olfato e da visão onde ele mora. Porque, às vezes, ele é tão curioso de tudo e todos que ele pode se perder. O pet de peixes, ele é um bichinho muito sensível. Independente da raça e do tamanho. Se você tá assim, teve uma visita e depois dessa visita o seu pet de peixes não está bem, Então, a sugestão é, coloca ele ali pra tomar um sol, o sol energiza bastante, porque a característica que ele tem é que ele é meio que um para-raio. Ele é muito sociável, então ele vai funcionar com todos os outros pets, mas ele também não gosta de muitos passeios, nada de correr muito, ele gosta mais do sossego da casa. Agora que você já sabe que podemos aplicar os signos solares nos nossos pets, Me conta aqui, qual o signo do seu bichinho? E não esquece de se inscrever no canal, tá? Um beijo, até a próxima!